Agora é lei, hein? Na cidade vizinha, a prefeitura de Palhoça vai começar a remover automóveis que ficam assim, abandonados em vias públicas. Tem que remover mesmo. O objetivo é melhorar a mobilidade, o aspecto da cidade, questão visual também, né? Reportagem da Fabiane Pazza, vamos ver. Suspenso por pneus que já não servem para rodar. No chão, as plantas até cresceram embaixo do caminhão, que está no mesmo lugar há mais de um ano. O estado de conservação revela o abandono. A ferrugem compromete toda a estrutura. Por lei, veículos assim já não podem mais permanecer na rua em Palhoça. A gente tem já um ano trabalhando como agente de trânsito aqui na frente da coordenação e recebemos muitos pedidos de vários veículos abandonados. Então agora com essa lei, a gente já na primeira semana notificou 16 veículos. Dos 16, 8 já foram colados o adesivo, né? E o 8 a gente vai mandar por carta, né? Vai mandar o aviso por carta. O decreto em vigor desde o mês passado determina que se estiver com visível estado de má conservação, sem placa, sem número do chassi ou do motor, o veículo pode ser removido. Assim que uma denúncia chega, os agentes de trânsito verificam a situação e seguem um passo a passo para tentar resolver o problema. A remoção só acontece depois de esgotadas as tentativas de entrar em contato com o dono do carro. Primeiro, a prefeitura identifica e notifica a pessoa que consta no sistema do Detran como proprietária do veículo. Se não houver resposta, um comunicado vai parar no diário oficial do município, avisando que se nenhuma providência for tomada em cinco dias, o veículo pode ser removido. A última etapa é a colocação de um adesivo como este, dando um prazo de cinco dias. Caso nada seja feito, aí sim, o recolhimento acontece. As fotos mostram alguns dos veículos notificados em diferentes bairros do município. Foram pelo menos 16 denúncias confirmadas até agora. Metade ainda aguarda o fim do prazo de resposta do proprietário. De oito carros, onde os adesivos de aviso foram colados, sete foram removidos pelos próprios donos. A população precisa de uma lei para respeitar o meio ambiente, respeitar o espaço público. Então, infelizmente, são veículos que há mais de um ano a gente já recebeu notificação a pedido para remover e não conseguia fazer pela falta da legislação. Agora, com a legislação, a gente vai conseguir estar removendo esses veículos. Além de ocuparem espaços que poderiam servir de estacionamento, veículos assim podem criar acúmulos de água e virar focos do mosquito da dengue. Ou gerar situações mais graves, como ponto para uso de drogas. É o que moradores relataram acontecer na cabine deste caminhão. Agora suja e com latas de bebida e materiais queimados. No bairro Madri, o terreno agora limpo, tinha quatro veículos em situação de abandono. Foram retirados pelo dono após a notificação. Aqui os avisos não tiveram resultado. O reboque foi guinchado depois de quase um ano sem utilidade. Se mesmo depois de tanto tempo, o responsável ainda quiser reaver o veículo, pode apresentar o comprovante da posse. Mas também tem que comprovar que todas as taxas estão em dia. E arcar com os custos do serviço de remoção. Obrigado. Obrigado.